Encontrei um servidor doideira aqui, agora eu vou... Bagacete, ó, aqui eu morro aqui. Ó, já, já, já pegaram aqui muito louco. Ixi, o cara de borrassona, focar ele aqui. Esse aqui já foi. Chegar aqui de mansinho nesses cavos aqui, ó. Toma, moleque, leque, usada, dou guisada. Cara, tá de portal, essa portal é doideira. O outro aqui tá com a ciborgue muito louca. Nem o da portal, não. O cara falou, não sei o que, desgraça ali no chat. Ó, tem que ter cuidado com esse doido aqui, porque... Oxi, o cara me chama de embot? Pera aí, ainda, Claudinho. Vou te pegar agora, hein? Morrenha. Ué, me chamar de embot? Não sei nem se foi ele que me chamou. Não sei nem se foi ele, velho. Ó, esse doidozado tá focando em mim, velho. Eu tô sentindo isso, velho. Esse doido aqui tá com ódio de mim, velho. É doido, é venon. É tudo, meu filho. Tentar matar esse doidozado. Porque o homem tá focando em mim e morri. Morri não. Saí ainda. O cara me salvou. Gente boa, gente boa. Nossa, é o Doug que tá meado ali, né? Me dê. Venha. Venha. Agora, agora o negócio fica doido pra você, rapaz. Mata esse daqui, tá parado de bobeira. Meti ali um combo no HK. Deixa eu ver. Os caras tão jogando tudo no ar. Ninguém fica no chão. Ó. Toma. Soco, soco. Não, paparminha aqui, velho. Paparminha aqui, velho. Tomei. Boa, borboleta. Esse kombão. Nossa, cara, tá com a build muito apelona aqui, velho. Toma aí, ó. Pega o Doug. O Doug. O Doug, coitado, tinha nada a ver com a história. Só querendo fugir. E eu meti lá bolota nele. Um Kamehameha no coitado. Olha esse Doug, velho. Esse Doug, toda hora que eu olho pra ele, ele tá me atacando, velho. Dá um click. Consegui, não. Acabou o flash. Tá miséria, mãe. Sai de mim, boy. Ó, Dougizada. Nossa. Eu tentei segurar o X, velho. Não sei por que que não foi. Vou pegar uma fumacinha na arguilha com essência de maçã no Kaba. Tentar levar. Olha, isso aqui foi de bears. Foi, não. Desgraçado. Teleporta muito rápido. Chegar de mansinho aqui, ó. Tentar pegar um Kaba. Ixi Maria. Já chega o Kaba transformando. Só porque eu cheguei na maciota. Agora esse cara morreu. Morreu não, porque... Aí, ó. A gente não pegou nenhum ataque no cara. Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui, velho? O cara tava com... Eu achava que veio 4, é mesmo, vou ativar. Que eu sou louco. Esse aqui foi. Não tem condições. Foi, mas já tava 3,3, né? Tentar pegar esse. Esse contra-ousado. É o Doug. É o Doug. No veneno, filho. Só acho que não pegou nenhum. Mas toma esse Gamer Rame aí, rapaz. Será que foi de beijo? Papo. Desgramado, velho. Baiano da miséria. Venha. Agora eu vou atrás de você. Não vai correr, não. Você não vai correr. Tem os tapinhas nele. Venha, não corra. Você não corra. Ó. Tentar pegar esse cara aqui. Ixi, esses Doug, velho. Toma essa bolota aí. Outro Doug? Que desgraça. Oi, um de beijo isso aqui, já. Ó, o Doug isado. É só de longe. Vou pegá-lo. Venha. Venha. E o outro Doug papou-me aqui, velho. Que desgraça que tá esse servidor. Tá uma bagaceira aqui, velho. Ó, o cara paradão. Tava mirando em mim ali, ó. Safado. Pensa que eu não sei ele. Oxi, do nada. Ó o Budazão. Ó o Budazão. Oxi, eu pensei que esse goken não tinha pegado, velho. Esse cara aqui não veio do nada. Nossa, eu tentei papai aqui e não consegui. Ó o cara segurando o C, ó. Venha. Venha. Ixi. Pegou. Toma, mano. Ixi. A suquendo eu não tava carregada, velho. Ó o cara vai subir lá pra cima, rapaz. Rapaz. Rapaz, tá com medo de pedebalt, rapaz. Ó esse Buda. Esse Buda era pra ser meu, velho. O cara passou o rato no meu bounty. Toma no grudado. Toma aí, Doug isado. Tem peso na tua boca. Ó, tem pesada. Não corra, não. Você não corra. Toma esse cliquezado aí, rapaz. E aí, rapaz. O negócio tá... Meio doido aqui. Brotou um... Um dragonzado. Do nada aqui. Ixi. Eu nem tinha percebido... Com doideira até esse servidor, velho. Ó, já tomei até... Morri com o bagaçá. Ave Maria. Só que o caba não me deixou num combo de meia hora aí. Tá caindo embaixo agora. Não, maldito. O caba não me deu guisado, né? Nossa, velho. Os caras que tá... Como? Não sei como é que o meu PC tá aguentando. Tentei dar o TP na cara do... Do caba. Mas não deu. Olha o cara tentando me pegar na contra. O safado. Ixi. Ainda me pegou. Sorte que ele não acertou esse... Esse Spike Trizant. Se não... Ele ia meter um combo de 10 horas ali em mim. E só porque eu tava falando... Ele vai meter um combo de 10 horas. Sorte que ele errou. E toma essa bolota. Ixi. Ainda corri pra dog do cara, velho. Meu Deus do que o cara virou... V4, velho. Que bagaceiro que tem esse servidor, velho. Toma. Ali V4 também, meu parceiro. Tá achando que a vida é um sabonete? Toma aí. Tentar matar esse caba aqui, mas... Então toma cuidado. Quem vai morrer é eu. Joga mais com cuidado aqui. Porque os caba tão... Potenta. Tentar dar uns cliquesinho só. Olha os TP. Meu Deus do que eu tento usar TP e nada. Até uma loja. Até o Cadillow. Toma. Pegar isso. Matou o caba, rapaz. Para que você matou o caba? Era para deixar eu matar. Agora tu faz um negócio desse. Ó, esse aqui foi. Se ele ficasse um pouquinho mais no stun, ele ia tomar aqui. Ó, o cara... Rapaz, não faça isso comigo, rapaz. Só achar que... Dói demais, velho. Talvez esse daqui, esse daqui é meu. Ih, rapaz. Bem na hora que eu ia matar o cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.